e isso é lugar fechado bom para mim tanto faz o local seguinte o negócio da Kali lá que eu te falei é porque tipo mano tá demorando demais o negócio da polícia veio e eu acho que eu tentei te avisar mas por que demora cê sabe muito formulário para pouca pessoa corrigir puta que pariu aí quebra então mas esse bagulho da Kali você consegue para ontem né tipo hoje agora Rony Rony E aí tá aí E aí seu bostinha Mano cê topa ir para Kali Ai meu Deus O que? Cê não quer ir né? Lembra daqueles bagulho lá? Oi? Lembra o Rony? User joined your channel Da ideia Lembra daqueles bagulho lá que aconteceu com a Kali? Lembra É por isso mesmo que eu conheci o cara lá Cê conta ou eu conto? Cê conta ou eu conto? Não pera que bagulho Cê conta Eu não sei Calma Mano o negócio é o seguinte E o Juninho aqui pagando de bandido Aí nós estávamos tentando assaltar Mano passou um cara de moto Cara de moto Aí o cara de moto Mano era membro da Kali Aí o Juninho vai e fala assim Não, mano, eu vou num lugar, eu conheço um lugar Vai pra frente da calle Do nada Chega lá Fica preso dentro da calle Aí o cara chega Aborda eu Fala pra eu ficar Comunicação cortada Levou nós pra prancha Pranchou nós, fi Daquele naio Dois tiros na cabeça Derrubou meu carro Esse carro aqui, ó Na água Ainda bem que eu recuperei Mó treta, fi E você fala pra eu ir pra calle Oi? E você vira pra mim e pergunta Se eu quero ir pra calle, que você quiser ir pra calle Pra mim na calle, que isso? Então, mano Eu conheci o cara de lá, tá ligado? Aí depois eu fui, conversei com ele Mas só que, na verdade Era só pro Bab Bab Tença Porque ele chamou o Samu, mano Ah, tá Ele só queria te assustar Ele tomou nós dois Não, que mano é assustar o que? Finalizou nós dois, fi Entendi Ah, então foi aí Que ele perdeu a mochila dele também Finalmente a mochila, não Meu Deus do céu Cara, vocês são complicados E aí, como fica, véi? A gente vai ficar Eu vou com o Pop aqui, uma parada Sério? Mas e aí, vai ficar entre nós três aqui Esse negócio Ou a gente vai querer entrar em alguma Facção ou alguma coisa da polícia? Então, mano Vocês podem entrar em uma facção Eu vou pra outra, tá ligado? Você vai pra qual? Mano, por enquanto é confidencial Mas quando tivesse É porque, tipo, mano Esse negócio da polícia Tá sendo complicado Olha só, o Juninho O Juninho só faz merda, mano O carro dele tá pra fora do túnel Eu tô vendo O Juninho só faz bosta Vem pra cá, Juninho E aí, rapaziada Agora tá um esquema complicado Polícia Polícia ou É, fac Tem confusão Só um momento aí Que eu tô resolvendo uma parada Relaxa, mano Fih, eu nem te conto O que aconteceu? Oi? Eu nem te conto Sobre aquele 76k O que aconteceu? Foi na hora do terremoto, né? E? Aí Não foi pra mim Nem pro mano Que eu vou resolver com Puta que pariu Calma, vai dar certo O Pop vai reembolsar Tudo bem Tudo bem Afasta um pouquinho aí Que eu vou devolver o dinheiro dele Calma, Juninho Puta que pariu Eu fui pra ele Passa pra ele Passa pra ele Gira User joined your channel User joined your channel Então, nessa outra temporada Pode ter o que eu quero Pode ter o que eu quero Que é o exército Mas Pra mim tá demorando demais Apesar que é segunda, né? Segunda já volta Depois fala que eu que sou apressado Mano, por que eu parei de estar morando no esquema? Coisa de esquema Não de trabalho Se liga Eu quero Eu quero Dinheiro Você entende que é dinheiro? Calma aí, calma aí Quanto vocês estão de sujo aí? Oi? Quanto vocês estão de sujo aí? De sujo? Provável que por volta de... Cem mil Entendi Aí depois vai repartir tudo isso Como tem? Mano, a gente não sabe A gente tem que ver o que vai fazer com esse dinheiro E eu quero repartir, tá ligado? Só que tipo, como eu te disse A 76 mil que tava comigo Foi pra casa do amigo dele Porque não podia ficar comigo E aí, tipo, vai ter que repartir Entre eu, ele Tu E talvez o amigo dele Porque ele cedeu a casa dele Tá ligado? Já riscou pra, tipo Tirar a nossa pele da reta Vai, vai abrir uma... Nos negócios Não Não Fica tranquilo Sabe pra qual corporação Pra... Se fosse entrar pra... Vai dar bom Vai dar bom? Tô... Tô resolvendo Relaxa Resolve aí, mano Fica tranquilo Tipo, tem umas facções aí Que são diferentes Se eu tava a fim de entrar Mas eu não sei se eu vou Quais? Eu não sei qual é o nome Eu tenho que conhecer a primeira pessoa, tá ligado? Específico Entendi Você recebeu uma mensagem, né? Eu acabei de receber uma mensagem Puta que pariu Por que você me mandou sua lock? Mandei na rua, né? Você me mandou sua lock Mandei na rua Mandou Você tá chapando Você tá chapando Você me mandou sua lock Sabe qual é o meu problema? Então, meu mano O... Vale O Barone vai passar pro... Pro Pop, tá ligado? Ver nos logs E aí ele vai reembolsar esse dinheiro aí Se tudo der certo Pode par Fica tranquilo 76 mil, filho Mas... É do que? Que que eu aconteceu aí, velho? Ah, mano Altas treta Altas treta Vamos embora Vamos embora Que eu preciso consertar esse carro E guardar esse dinheiro Verdade, verdade Tipo, ah, mano Foi lá então Falou aí, mano Falou Chega mais É estaciona ali Do lado que é carro branco ali, ó Só tem ideia Vamos, 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 vamos Rápido Ah Tem... Boteu aberto Tem um aberto, cara T... Nem? Qual? Tem É uma Lamborghini Tiringa aí É uma Lamborghini Ah Você tá zoando Tô não Só que chegou esse cara aí Não vai... Não vai ser bom E aí Espera isso aí Tem certeza? Não 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 vai levantar suspeito a gente aqui Depois subir com o carro? Nós mesmo Fala uma máscara Oi? Faz assim, ó Como é que coloca a máscara? É... Barra, máscara E o número da máscara Você dá um espacinho Número da máscara Exatamente Coloca aí Ah, desse daqui vai dar ruim Tô até vendo É que não era safe Só vai Mas os cara aí de fac, mano Com certeza Cadê o meu? Eu que não vou É uma dessas duas de cá, ó Essa azul e essa verde Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí É a azul e a verde Eu tô vendo que vai dar muito ruim, tá ligado? Se for, você só corre Nem fodeado Nem fodeado Você não fez isso, não Falou Falou Nem fodeiro, irmão Carai, que louco Do sentinel, mano? Só pra deixar abaixo, tá ligado? Mas na verdade Essa... Tá querendo desmanchar, tá ligado? Essa é qual? Essa lambo aí Essa lambo ruim aí É, ué E aí Quanto é que tá valendo aí, meu irmão? Eu, véi Eu não tô desmanchando a lambo não, tá ligado? Então, mano Vai ser a primeira vez, hein? Onde que é essa parada, tá ligado? Oi Vamos lá e ver Onde que é essa parada Pra desmanchar essa lambo Aí Certo, mas qual que é a garantia que eu vou ter a grana na minha mão? Você pode me passar alguma coisa aí, alguma... Eu espero você aonde? Como é que é? Fechou, então Olha, tá ligado? Desmancha direitinho E quanto é que tá, mano? 50%? Não, 50,50 Fechou, então, mano Faz a boa Não chegue, não Eu sei eu Eu vou parar aqui, relaxa Não, mano Se essa bagaça não der bom fim Eu não quero nem saber, irmão Nossa, filho Nossa Você fez o mais direitinho, viado Sai daqui, eu já troco a roupa Já troco a cor do carrinho Já era Você tá ligado? Você tá ligado, né, véi? Mano, mas tem que ser assim Porque, tipo, imagina se o cara O dono da Lamborghini Vem aqui Pergunta pra eles Ei, você sabe quem fez? Quem trouxe o Lamborghini? Aí Tomando brilho É, aí quem se lasca é nós Foi isso que eu pensei hoje também, tá ligado? Na hora que eu levei o outro carro lá Falei, mano, vou ir todo encapuzado Vou mudar a minha voz Por que imagina se o cara Que eu vou lá e encho o saco dele Diz ele que tá chegando Deve tá vindo a pé Provável Você viu de onde que ele veio Da última vez? Ele veio de lá Tipo Nossa, bota pra Aí Nossa, dinho Então, meu mano, e aí? Opa O seguinte, mano Tá ligado esses carros de piceirinha aí, véi? Xabat Eles dão bem menos aí do que os outros carros aí, véi Então, quanto que deu? Dá o papo Isso que tá dando 8 mil, véi Não, véi Mexe tudo não, mano Eu lembro uma vez que eu negociei aí Deu Deu na moral Uns 50 mil aí, ó É, rapaziada Chegou o carro ali Na moral Espero que você não ache o prato aí Tem algum rolo então, véi Deu 8 mil, mano 8 mil na moral Pode crer então, mano Peguei, vou passar a grana de cica aqui Pai, nem fodendo que deu 8 mil, cara Nem fodendo, fé Nem eu, mano Onde eu fui lá, tá ligado? Eu tenho mano aí na LV Mas eu vou conferir, tá ligado? Agora que ele não tá online Vou falar quem aí, pai Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, mano Eu tô no comando aí da LV, tá ligado? Quem que é o Não, não É só o gerente, mano Só, bota fé Bota fé demais, mano Tá ligado, mano? É que eu acho que eles deram uma ajustada nos valores aí, tá ligado? Os de pulseirinha estão dando bem menos do que os carros da loja lá Marcha, marcha Marcha E um Sentinel dá quanto? Pô, velho E um Sentinel também não dá muito, não O que dá muito é Aqueles carros de 400k da loja, tá ligado? Eu boto fecha Ele dá bastante, velho Está ligado mais ou menos qual é o valor? Ah, velho Esses aí dão uns 50k, sujo Por aí, dessas bandas Fechou Depois nós tromba Tamo junto aí, pai É nóis aí, mano Falou Falou